Bem, eu vou conversar agora com o deputado, o jovem deputado Igor Normando, ele é presidente do Podemos no Pará e é um grande defensor da causa animal. Deputado, é um prazer poder falar com você neste dia. Prazer a todo o meu, Mauro, a você, a todos que nos assistem. Seu programa é referência há tantos anos, não só para nós jovens, mas para tantas gerações que tiveram a oportunidade de assisti-lo e não só tendo como referência na questão de informação, mas principalmente nos grandes debates que já foram travados aqui. Para nós é motivo de muita satisfação retornar mais uma vez aqui ao teu programa. Legal. Deputado, qual foi a performance do Podemos agora nessas eleições? Estava dentro das suas expectativas? Nós tivemos uma oportunidade enorme de mostrar o que o Podemos tem a oferecer para o Estado enquanto programa partidário, enquanto construção política de novidade, em um momento em que institucionalmente a política está tão desacreditada. E o Podemos, nessa eleição, numericamente, deu um salto. Nós tínhamos nenhum prefeito eleito pelo Podemos há quatro anos atrás. Passamos a ter quatro prefeitos eleitos pelo Podemos nesta eleição. Tínhamos apenas quatro vereadores eleitos na eleição passada pelo Podemos. Estavam no partido ainda. Passamos a ter 49 vereadores eleitos pelo Podemos, sendo que dois na capital. E, pela primeira vez, ocupando também uma cadeira na Câmara Municipal de Ananindeua. Então, para nós, por um motivo de muita satisfação, o Podemos ultrapassou a barreira de 200 mil votos nominários. Podemos dizer que o partido hoje está entre os dez maiores partidos do Estado em termos de prefeituras e em termos de representatividade. Está consolidado, está legitimado pelo voto. Acredito que, para nós, foi realmente um... Nós debutamos na política paraense. Acredito que Podemos, nessa eleição, debutou na política paraense. Dificitamos eleições em 19 cidades. Perdemos algumas, mas, evidentemente, fez um grande... A gente acredita pelo direito à cidade, de viver na cidade e em sociedade. Acho que Podemos, nesse momento, fez um bom debate. E acho que essa foi a grande vitória da eleição. Não digo nem numericamente apenas, mas realmente da gente poder mostrar para a população e para a sociedade o que a gente pensa enquanto sociedade. Deputado, a sua bandeira de defesa dos animais vira-meche e acontece um problema aqui e outro aculá. Ainda não temos um hospital veterinário público, com exceção da que a UFRA oferece. E temos, frequentemente, alguns problemas. Agora, no núcleo do Guamá, da Universidade Federal do Pará, alguns animais desapareceram e tudo mais. Eu queria a sua interpretação desses fatos. Primeiro, dizer que a causa animal, hoje, tem a percepção da sociedade que há 5, 10 anos atrás não tinha. Hoje, a gente consegue ver que a sociedade já consegue enxergar a causa animal como não só uma questão apenas periférica de discussão, mas como algo central na discussão do que tange, principalmente saúde humana, que tem tudo a ver com a questão de saúde animal também. Além da questão afetiva, da questão de que o animal não é uma coisa. Animal é vivo, que precisa ser tratado com carinho, com respeito, com solidariedade. E, infelizmente, a gente vê poucas políticas públicas voltadas para a proteção animal serem efetivas, não só aqui no nosso estado, na nossa cidade, mas no Brasil como um todo. E a gente tem tentado, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que a gente tem tentado gradativamente tentar colocar na cabeça das pessoas que é preciso olhar com outro olhar, principalmente no poder público. O hospital veterinário que existe hoje é o da UFRA, o da Prefeitura de Belém, que foi inaugurado agora, mas com uma série de problemáticas, inclusive sem ter condição real de poder atender a população, principalmente da nossa capital. É uma espécie de clínica veterinária, não é um hospital, porque precisa ter um aparelho mais completo de internação. Então, é algo que precisa ser muito trabalhado para ficar razoável. A delegacia de meio ambiente de produção animal como uma forma de coibir os maus-tratos. Foi aprovada agora uma lei no Congresso que maus-tratos é punido agora com crime, é um crime de reclusão, então quem comete maus-tratos contra animais pode ir para a cadeia, pode cumprir uma pena por isso. Então, é uma lei nova, uma lei aprovada esse ano e que ainda está se adequando no âmbito do Brasil, porque as delegacias não estão preparadas ainda para receber tanta demanda de denúncia, de maus-tratos. Eu, particularmente, recebo todos os dias, nas minhas redes sociais, no meu telefone, dezenas de pedidos de resgate, de denúncias contra maus-tratos de animais, de toda a ordem. Você tem uma noção aqui, acho que recebo em torno de 20 a 30 pedidos em dia do capitão e do interior do Estado, de tantos gargalos que têm esse sentido. Então, é um setor que, infelizmente, passa por uma transformação, uma modernização, mas que ainda precisa ser feito muito. A gente tem tentado avançar nas leis, no cumprimento das leis. Me diga uma coisa, em nível estadual, em nível de CESPA, essa causa animal já está contemplada? Ainda não. A gente está em uma discussão com a CESPA, justamente para a Coordenadoria de Proteção Animal e Saúde Animal, principalmente fortalecendo o Centro de Zoonoses, que cuida das doenças de zoonoses, que, infelizmente, os municípios ficaram com a estrutura de poder realmente fazer o zoonoses funcionar e o Estado entrar com a questão técnica, com a questão realmente de orientação. Mas, infelizmente, a maioria dos municípios, principalmente os grandes municípios do nosso Estado, não têm centros de zoonoses, e precisa ser tratado com uma celeridade, e com uma rapidez, com uma seriedade maior. E o Estado, nesse sentido, tem tentado... Parou agora, devido à pandemia, que, querendo ou não, as atenções foram todas voltadas para o combate ao Covid, mas a tendência é que a gente retome esse debate para, no início do ano que vem, a gente possa, efetivamente, oferecer à sociedade e à proteção animal um novo modelo, onde se contemple uma coordenação que mexa tanto com a questão da saúde animal, com a questão da adoção, com a questão da castração e, principalmente, também da educação. Então, a ideia é que a gente trabalhe esses pilares numa grande coordenação do governo do Estado para que se possa realmente dar uma atenção especial à proteção animal do nosso Estado. Agora, deputado, por falar em proteção animal, já existe um mapeamento do Estado onde a situação é mais grave? Por não ter centro de zoonoses, existem alguns municípios em que a saúde da população vem sendo afetada pela proliferação muito grande e forte de cão, de gato e assim por diante, sem nenhum tratamento. Tivemos aquele episódio lá de Santa Cruz do Arari, que foi simbólico, mas qual é a alternativa que um gestor municipal tem para resolver uma questão como essa se ele não tem recursos, se ele não tem amparo? Primeiro, é uma problemática do nosso Estado principalmente enorme, porque o que acontece? Não se combateu o crescimento populacional e a proliferação dos animais, principalmente nas áreas mais pobres do nosso Estado. Então, o que acontece? O animal fica procriando desordenadamente e acaba que a superpopulação de animal cresce e não se tem onde colocar os animais. Aí tem muito animal nas ruas, seja no interior, seja aqui na capital, é uma problemática que, se você for observar proporcionalmente, ela é alta em todos os municípios. Não tem um município que você diga, esse município aqui é referência do Estado na questão do combate contra a população animal. Não existe. Para você ter uma ideia, nós conseguimos nove castramóveis para várias regiões do Estado. Apenas três cidades compraram. Hoje, referência de castração de animais e combate à superpopulação animal é Santarém, que comprou o castramóvel e tem feito um trabalho muito bacana em parceria com as ONGs do município para ir diminuindo a superpopulação animal, fazendo um trabalho de conscientização, de trabalho de prevenção, de educação nas escolas. Tem sido referência na questão do tratamento com essa questão da superpopulação animal. Mas o nosso Estado ainda está, as nossas cidades ainda estão aquém do que deveriam estar, porque realmente as políticas ainda não estão chegando efetivamente. Como eu falei, de nove cidades, apenas três com recurso em caixa compraram castramóvel porque acharam que talvez não fosse tão necessário. Então, cabe muito também ao gestor ter a sensibilidade e entender que cuidar de animal também é cuidar de ser humano. Eu acho que falta muita informação, deputado, principalmente para esses gestores. já que estamos começando uma nova gestão agora em janeiro, seria de bom tom que se pudesse divulgar o quanto antes a importância desse gerenciamento animal, não? O gestor que assume nesse momento que tem a oportunidade de mudar a vida da cidade, mudar as práticas da cidade, tem que ser aberto principalmente às novas práticas, porque a gente não vai mudar a realidade fazendo as mesmas coisas. Eu acho que os gestores têm que pensar um pouco fora da caixa, pensar um pouco mais as cidades como uma forma de viver em harmonia, o meio ambiente, as pessoas, os animais. E acho que é fundamental que eles possam realmente encontrar em outras cidades, em outros locais, que, embora tivessem, inclusive, problemas financeiros da mesma ordem, puderam dar um tratamento diferenciado através de educação, criatividade e medidas assertivas. Então, eu acho que é um desafio para os novos gestores. A gente tem um exemplo aqui do campus da Universidade Federal do Pará. É algo que demanda já há algum tempo. Lá existe uma ONG dos peludinhos que cuidam daqueles animais. A população canina aumenta constantemente, porque as pessoas abandonam cães lá, os próprios alunos abandonam cães lá. A gente cobra da universidade, mas aqui entre nós, deputado, a universidade não tem essa função. Ela não tem recursos específicos para isso. Não é a função do campus abrigar uma quantidade imensa, porque não são poucos, não, são muitos. E, vira-mestre, tem problema aqui, tem problema com lá. E a gente não consegue solucionar. Já houve várias tentativas de castração, de gerenciamento, de tentar evitar novos abandonos, e ninguém consegue resolver. O senhor teria uma solução para isso? Evidentemente, é uma situação muito complicada, porque, embora a universidade não tenha uma responsabilidade sobre os animais que estão lá, infelizmente também a gente não tem como deixar o animal morrendo lá e não fazer nada a respeito. Então, é uma difícil tarefa de tentar ter ao mesmo tempo solidariedade e ao mesmo tempo responsabilidade sobre o que realmente é a finalidade da própria universidade. Então, o que a gente tem procurado é fazer uma grande, uma ampla rede de solidariedade para que possa ajudar o Projeto Peludinho, que é um projeto extraordinário, que são os próprios professores das universidades, os alunos, os servidores que mantêm o projeto. Eu, particularmente, gostaria muito de estar podendo ajudar muito, mas são tantas ONGs, tantos protetores, tantas demandas que a gente, às vezes, não consegue dar conta de tudo. Mas eu sempre que posso, inclusive estou lá, já fiz doação de ração, quando tem algum problema, a gente está junto para poder ajudar, organizar. Mas, realmente, é uma problemática muito difícil. E, embora a universidade não tenha nenhum tipo de responsabilidade, digamos assim, com a questão dos animais que estão lá dentro, mas a universidade também não pode cruzar os braços, porque é algo que realmente precisa ser feito, uma ampla rede de solidariedade de todos aqueles que gostam do projeto, que entendem que o projeto é importante. E o que a gente tem batido muito agora é porque os animais estão aparecendo mortos dentro da universidade. E a gente tem tentado, inclusive a Delegacia de Proteção do Animal e Ambiente tem me ajudado bastante. Eu fiz um ofício pedindo que nos ajudassem as investigações que estão bem adiantadas no sentido de poder realmente coibir essa matança desenfreada do projeto Peludinhos, que é um projeto de referência. Eu sei que não é... Se me perguntar, você acha que a melhor saída é continuar com o projeto? Olha, eu não vou dizer que é a melhor saída, mas não temos outra saída. Por exemplo, me perguntam às vezes... Eu tenho um trabalho muito forte, uma relação muito forte com o abrigo ofene, que é o maior abrigo de animais do norte do Brasil, talvez um dos maiores do Brasil. Tem quase mil animais lá dentro. E eu sei a dificuldade que o abrigo enfrenta ao longo dos meses para pagar as suas contas, para poder manter o abrigo e só manter em condoação. E se me perguntar, você não acha que os animais que têm muito animal lá, que não era melhor, melhor diminuir a quantidade de animais? Com certeza era melhor diminuir, com certeza o ideal era diminuir os animais, mas a pergunta é para onde é que esses animais vão ser a gente... Pois é, isso que eu lhe pergunto, deputado, a gente vê, vira-mexe na grande mídia que, por exemplo, existem ONGs, existem abrigos para animais que se queimaram lá no Pantanal ou que foram atropelados ou coisa parecida. Você teria que ter algum tipo de abrigo? Alguém que assumisse, receber os animais? Porque as pessoas, por exemplo, numa situação econômica que nós estamos passando diante da pandemia, nós sabemos que muitos abandonam. Então, eles levam para o campus porque dói menos no coração deles. Eu vou abandonar, mas eu não vou deixar na rua. A ONG, os peludinhos, o deputado Igor Normando vai aparecer e vai dar ração para ele. Aí eu vou dormir melhor. não deveria ter um abrigo específico para isso? Nós temos alguns abrigos na cidade, no interior do estado, que fazem um trabalho muito bonito, inclusive um trabalho voluntário. Muitos dos protetores de animais que têm abrigo, inclusive, tiram, às vezes, do seu próprio sustento para poder dividir e repartir com os animais. É um trabalho muito bonito, mas é um trabalho muito árduo também, porque se nós tivéssemos mais 200 abrigos em Belém, nós não conseguiríamos suprir a demanda que tem de animal na rua. Então, assim, é algo muito complicado e que às vezes a gente acha que está enxugando gelo, porque a gente não vai resolver o problema de uma hora para a outra. Mas é aquela questão, é mais uma questão de solidariedade até do que resolver, enfim, o problema. É uma resolução a curto prazo, digamos assim, para uma parcela da população animal. Mas a grande solução para tudo isso passa pela saúde, pela castração, pelo controle populacional, pela chipagem daqueles que já foram castrados, pela educação também e pela ampla campanha de adoção de animais. Por exemplo, eu tenho três animais adotados, três cachorros adotados e eu não tinha percepção. Minha família, por exemplo, sempre teve cachorro em casa, mas era um cachorro de raça. Eu passei a atuar na causa animal e passei a ver uma outra realidade e hoje, por exemplo, eu não tenho condições de comprar um animal. eu não consigo comprar um animal. E se eu puder incentivar todos aqueles que querem ter um amigo, um animal, uma companhia em casa, um ser vivo em casa que passa a ser da sua família, que não compre, que adote, que não tem nada mais gratificante. Os animais são extremamente gratos, apaixonados por aqueles que adotam e é uma experiência fantástica. Então, isso passa também pela própria consciência da população de que ao invés de comprar, por que eu não posso adotar? Tem tanto animal precisando de um lá, por que a gente vai comprar? Por que a gente vai comprar? A gente acaba incentivando o mercado de animais de raça, por exemplo. Eles vivem numa situação, muitas das vezes, totalmente ruim, sofrendo maus tratos para que possa dar, cria e ser vendido como um produto. E o animal não é um produto, o animal não é uma coisa, o animal não é um ser vivo. Então, cabe muito também essa conscientização, essa educação, principalmente às pessoas que têm a oportunidade e que querem ter um animal em casa. Deputado, eu desejo sucesso nessa sua luta em torno dessa causa, que é de extrema importância. Parabéns por ter se focado. Eu estou vendo agora que o seu irmão chegou também à Câmara Municipal com esse mesmo foco. Então, isso pode ajudar as novas gestões municipais a entenderem melhor essa causa. e que o senhor consiga incorporar na CESPA também uma preocupação muito grande sobre isso, que acaba resvalando para o ser humano, para a população de um modo geral. Muito obrigado por essa entrevista e parabéns. Mauro, quero te agradecer mais uma vez a oportunidade e reafirmar minha admiração pelo teu programa, pela condição que ele dá de fazer um debate amplo, um debate verdadeiro e focando principalmente nas grandes gargalos sociais, econômicos, inclusive de convivência em sociedade. Nós estamos vivendo um momento tão difícil de ódio, de intolerância e que é fundamental que a gente possa ter oportunidade nessas entrevistas, nesses programas que formam a opinião da sociedade, poder passar um pouco mais de amor, de solidariedade, de carinho, que é justamente o que a causa animal e tantas outras causas necessárias acabam precisando nesse momento tão difícil. Então, queria te agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer que, para nós, é um motivo de muito orgulho. Meu irmão ganhou a eleição agora na Câmara dos Vereadores tem uma responsabilidade enorme com a causa animal, porque não é ativista, ele, na verdade, é simpatizante. Agora, eu disse para ele, se você fez promessa de causa animal, você precisa trabalhar junto com a causa animal e encampar essa luta que não é só minha, mas é de tanta gente em que nós nos somamos para dar voz àqueles que não têm voz para se defender. Então, a causa animal, desse ano que vem, que espera de nós muito trabalho, muita energia, acima de tudo, muita luta por eles, por aqueles que nos dão tanto amor, tanto carinho e que tem tanta importância no nosso dia a dia. Deputado, aquele abraço, muito obrigado. Obrigado, Mauro. A você e a todos que nos assistem. Obrigado, Mauro. Obrigado. Obrigado.